O Agronócio continua aqui fazendo um giro na fazenda São Marcos, aqui no Paraná em Mandaguari. E hoje vou mostrar para vocês aqui a diversidade de animais que tem aqui, galinha, pato, pavão, tem boi, tem cavalo, tem porco, tem tudo aqui. Vamos dar um giro pela fazenda aqui e mostrar para vocês, tá? Vem com nós! 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 Olha só, dando um rolê aqui pelo sítio, achei um ninho de rolê aqui, tem dois ovos. Olha só! Vem com nós! 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 Vem com nós!